e aí pessoal beleza vou tentar fazer um vídeo aqui rapidinho a coisa rápida mesmo é qual é o objetivo do vídeo mostrar como participar aqui desse evento evento de crescimento do lutador é o que é esse evento aqui esse evento é o que anuncia é uma coisa é uma uma forma dele fazerem com que a gente se prepare para a masmorra do gigante e o nome da memória do gigante é o time rei dêndio né o daniel será enfim é que precisa para poder participar 14 lutadores ou mais seis estrelas nível 80 ou mais e que todos eles tenham todas as cápsulas pois ou seja 99 de cada semana beleza está concorrendo a dois mil rubis e até 50 50 pessoas são selecionados é um sorteio e toda terça-feira vira 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 toda terça-feira é o término do evento né eu acho que aqui tá traduzido errado no caso toda terça-feira seria quando eles é o caso faz a premiação né faz o sorteio sorteio premia depois né mas de novo porque toda terça ah não calma aí eu queria errado desculpa toda terça até o término do evento é que eu tô com pressa aí enfim é já tá já não enxergo direito toda terça-feira até o termo dele quando acabou quando acaba o evento evento e quando chegar a masmorra é quando chegar mais boa que é o próximo atualização não chega mais boa é a próxima atualização então não chega mais você já sabe que já acabou e vem beleza até lá continua mandando bom então beleza parar parar quando vou fechar isso aqui agora vou ensinar como chegar lá né é dica dica né vamos lá que dica dica vai lá no lutador antes de mais nada né dica vai no lutador aí você tem ali a forma de só pode marcar aqui rapidamente você tem aqui ó tá vendo isso aqui ó ordem de enfileiramento para seguir ali está escrito raridade então o meu tá como raridade e qual é qual é a dica boa ali a dica boa para você deixar todos os personagens ali você pode organizar de várias formas o que que eu fiz na minha conta não é minha conta não é essa aqui que eu fiz na minha conta simplesmente cliquei no lutador nos lutadores que eu queria que aparecesse no print é marquei o like lá é o like zinho no canto direito lá aqui ó marquei o like aqui ó beleza marquei o like em todos os lutadores vou marcar aqui na dos dos que eu tenho aqui nos que eu tenho cápsula pois eu não sei quantos lutadores eu tenho que certeza que eu não tenho 14 né certeza que eu não tenho 14 mas enfim tem alguns aí você vê que a é tem esses aí repara que eles estão ali na parte de baixo ali está marcado por raridade então eu vou na ordem de enfileiramento no canto superior esquerdo onde está escrito raridade e vou desmarcar a opção raridade e vou marcar aqui ó curtir marquei curtir olha lá curtir e beleza repara que mudou a ordem da minha situação ali ó o que está com curtir foi pra cima quer dizer o que aparece primeiro a gente mas o outro ali que a informação nem é não mudou é claro tem informação não muda aí que você vai fazer você vai botar o time informação né não é bobo nem nada você vai botar o time informação aqui aquele time que você que está com curtir também vai marcar o time obviamente que se enquadra na característica que esteja com nível e nível cápsula pois é necessário não seja nível 80 ou mais ou e as todas as cápsulas pois como é que eu sei que toque todas as cápsulas pois é bem simples é esse número zinho aqui ó e tá se é mais 97 também esse número que há 297 então isso aqui é o número de cápsula pois é somando todas é o máximo vai ficar com 297 aí você olha ele passou de topa essa aqui por exemplo não tem não está com todas não está com todas então se eu tivesse que mandar corrigi lá eu teria que colocar se eu tivesse que mandar eu teria que e eu teria que completar ela né aquilo aqui na coisa que eu não falei né aqui você pode marcar né aqui também ó rapidamente aqui na ordem de enfileiramento aqui ó então você pode marcar ali também o nível tá vendo aqui ó condição 1 a condição 1 curtir né condição 2 nível pronto ordem decrescente a ordem decrescente ou seja do maior para o menor beleza ele vai aparecer todos os que estão com mais nível ali na parte de cima né e vai descendo você repare que ele tenha em 97 está nível 30 é os outros restos estão está tudo nível 1 ali beleza clarecido beleza aí você vai tirar o print e se tirar o print o print o print tirei o print olha aí o print maravilha né aí você vai lá no menu do lado da casinha lá em cima do campo superior direito vai em fora está escrito fórum aí o fórum maravilha e aqui é o seguinte aqui eu acho que é onde está a maior dúvida do pessoal também né eu marcar aqui aqui você tem aqui ó formação essa casinha aqui é onde você vai é onde você vai encontrar o local onde você precisa fazer a postagem né e aqui tem também outra informação importante ó que é em qual conta você está conectada como assim já qual conta é isso aí qual conta você está conectada porque eu digo isso porque você assim que nem eu você pode ter mais de uma conta no telefone então certifique-se de que você está na conta correta enviando o print da conta correta conectada beleza por exemplo eu vou clicar aqui no canto esquerdo é pra ver o personagem que eu tô conectado né olha aí é o dia sou eu mesmo sou eu mesmo é o dia é a minha corre a conta realmente que eu preciso mandar o print diferente então eu vou clicar lá em cima na casinha né olha cliquei lá né ficou vermelho lá se vocês não repararam aqui ó tá vermelho tá vendo vermelhinho aqui então boa se tiver muito rápido ou muito devagar o que eu tô falando você depois dá um feedback aí porque a minha ideia é ser bem rapidinho né para poder pessoal de repente depois vai pausando vídeo para poder é a idéia é a idéia é ser rápido e aí você vai ver aí ó no fórum você vai ver que várias informações também várias informações aí está em inglês né você vai procurar aqui eventos olha aí eventos e aí você vai clicar aqui nessa primeira parte aqui ó essa aqui esse aqui é onde está o evento atual é o evento atual aqui são os eventos anteriores e aqui são os ganhadores né nunca cliquei aí nessa parte de baixo porque eu não ganhei nada mesmo mas enfim a gente vai clicar na primeira parte né eventos cliquei beleza agora tu vai clicar na primeira parte aqui ó nessa primeira aqui ó aqui ó vai ter igual é né quer dizer evento crescimento de lutador permanecer assim que estava na tradução do google vai clicar lá e aquela parte de baixo ali aquela parte de baixo não interessa só e precisa fazer mandar o print aqui então aqui a gente está naquela tela só que essa tela que está em inglês né é no meu celular a gente está naquela tela do navegador né tá aí ó o pai ter grau um sai velho o vento crescimento de lutador tá beleza vamos embora olha aí ó aí tá explicando o que é um evento para parar você já sabe que precisa de 14 lutadores ou mais todos com as cápsulas pois né é nível 80 ou mais e mais de 6 estrelas certo é vai ganhar 2 mil rubis o detalhe do custo o custo do personagem aqui na nos requisitos não especifica custo eu tinha falado na live para quem acompanha a live tinha falado que é porque precisa de custo alto é verdade precisa de custo alto mas não participar do evento não está nos requisitos que se dizendo os requisitos que tem que ter tem que ser de custo alto não está dizendo onde está dizendo que precisa de custo alto só observar estou fazendo essa observação porque muita gente que assiste a live vai assistir esse vídeo também então né é aqui nas recomendações para participar da masmorra não do evento da masmorra é que é a masmorra dos gigantes que vai precisar de custo alto né é sempre a gente sabe que não é detalhes quando lançar outro vídeo valeu mas essa masmorra que virá a gente sabe que vai precisar de lutadores de custo alto vamos lá aí você vai ficar aqui no e aí você vai clicar aí onde está escrito imagem acho que não preciso nem marcar ali onde está escrito imagem e quando está escrito imagem e vai anexar a foto o print vamos supor que veja esse aqui é o print da minha conta lembra que eu falei antes para você não confundir as contas então eu tinha pente aqui da minha conta da minha outra conta e tinha aprendi e tirei o print dessa daqui então vou verificar se o print da conta que eu estou enviando é esse aqui mesmo ela tô vendo aqui que tem a sherm tem o que o é essa conta aqui mesmo e vai clicar em enviar certo beleza pronto e quiser escrever alguma coisa escreve aí pá não tá dizendo que você precisa é colocar o seu pide colocar informação não coloca informação na sua conta não coloca o pide não coloca o código não coloca nada ela não está dizendo o lugar nem que você precisa colocar porque você já está conectado na sua conta você já está conectado na sua conta então o print que está mandando da conta que você está conectado no fórum beleza testifique-se disso falou beleza qualquer coisa aparece nas lives e diz aí se você gostou do conteúdo se você achou que foi muito rápido muito devagar muito enfim muito didático demais você acha que deveria ser diferente deixa a sua opinião aí contribui que a gente procura melhorar falou grande abraço aí o sabão já desliga isso aqui assim achei